A moto do Gleibson foi furtada na última terça-feira em Senador Canedo. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. O relógio marcava 11 da noite, quando o homem se aproxima. Ele está de capacete. Por alguns segundos, ele fica sentado ao lado da motocicleta, observa e depois foge, levando a moto. Baixei as portas aqui, estava organizando para ir embora lá dentro e a moto estava aqui fora, na calçada aqui. E aí eu ouvi o barulho dele mexendo na moto, mas não quis sair aqui fora, porque ele podia estar armado. E aí eu deixei ele levar a moto. Mas aí depois, no outro dia, eu vim, puxei pelas câmeras aqui e eu vi ele descendo com a moto, descendo nessa direção aqui. Lá mais embaixo, puxando outras câmeras dos comerciantes que me ajudaram a chegar até ele. Tinha uma mulher ajudando ele. E aí a gente foi atrás, fui puxando pelas câmeras aí, a gente descobriu quem era o cara, onde que ele mora. Apesar do susto, a moto dele foi encontrada pela polícia em menos de 24 horas. A minha moto aí, ó. Expulsão aí, ó. Pegar a moto. O criminoso estava usando a moto para cometer furtos na região. Aqui, ele aparece junto com uma mulher na garupa da moto. Os dois conversam com uma idosa em uma distribuidora cerca de 12 horas depois do furto. Para despistar a polícia, o homem colocou adesivos políticos na moto. Ele e a cúmplice foram presos. Tenho duas crianças, eu já fiquei sem saber o que eu ia fazer, né? Porque eu dependo da moto para trabalhar. Eu trabalho aqui, também sou entregador, faço entrega aqui no meu restaurante. E durante o dia eu trabalho no aplicativo. Eu já pensei, agora estava ruim, estava puxado e agora fica mais puxado ainda. Segundo a polícia civil, cerca de 2 mil veículos foram furtados ou roubados em Goiás neste ano de 2024. Apesar do número alto, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que houve redução de mais de 24% no número de furtos e roubos praticados aqui no Estado. Isso se deve ao trabalho articulado e integrado das Forças de Segurança que desarticula todas as organizações, os grupos criminosos que atuavam nesse ramo. Então, a ausência da atuação desse crime organizado que a gente não tem hoje em Goiás, nesse ramo de furtos e roubos de veículos, faz os números caírem e a gente espera que continue caindo. É a expectativa para os próximos meses e o próximo ano. Segundo o delegado, a maioria dos furtos são de motocicletas. A gente sempre orienta a pessoa a sempre que descer da moto, deixar estacionada em via pública, trancar, travar o guidom, usar uma tranca extra se possível. E jamais, em hipótese alguma, deixar o veículo funcionando, deixar a chave na ignição, ainda que seja uma parada rápida, um minuto para entregar ou pegar algum objeto. Porque isso facilita e cria ocasiões em que o criminoso pode se aproveitar e acabar subtraindo esse veículo. Com a moto de volta, o Gleibson vai voltar a trabalhar. Agora, com mais cuidado. Graças a Deus consegui recuperar a moto e voltar a trabalhar, né? E que a justiça seja feita aí, né?